Bom, Rabicó, está aqui o Luva. Olha a Adidas. Eu só quero te falar que a responsabilidade está grande, meu amigo. Está grande. O Gaba pegou tudo. Foi sorte. Eu quero ver. Eu vou fazer o mesmo desafio com ele. Vou fazer com você. Vou bater colocado, chutinho fora da área. Depois vou mandar com força para ver se você consegue pegar umas bombas. E depois a gente faz o desafio do pênalti. Ok. Fechado? Fechado. Vamos ver se o Rabicó vai pegar melhor que ele, né? Já está preparado? Já pode chutar? Quantas o Gaba pegou? Eu chutando de colocado, ele pegou tudo. E eu batendo bomba, ele não conseguiu pegar uma. Uma só? E pênalti, ele conseguiu pegar três pênaltis. Três pênaltis. E aí, qual a sua expectativa? O cara que vem antes de mim pegou tudo, deixou passar uma? Como assim, mano? Mas você não é goleiro, caramba? Você não se garante? Não, eu não sou goleiro, não. Mas eu me garanto. Ah, essa foi a melhor. Eu não sou goleiro, mas me garanto. Vamos ver. Vai lá, Rabicó. Começou a chover, hein? Ele vai engolir essa bola. Condição do tempo está pior para você, hein? Lá vai, hein? Defície de dois tempos. Ainda joga de novo? Mais uma, hein? Bater no cantinho para ver se ele defende. Volta isso. Não, volta isso. Pelo amor de Deus. Pera aí, pera aí. O que aconteceu, Rabicó? Fala para mim. É que está molhado a bola, mano. Está chovendo. Terceiro chute. Ele está dando a mesma bola. Não sei por quê. Acho que essa bola aqui está... Acho que vou até trocar de bola, porque essa bola está dando sorte para ele. Vou colocar a outra. Quase, hein, Rabicó? Não consegue, né? Rabicó, 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 Rabicó. Vamos ver, hein? Agora eu vou bater de verdade. Vai lá, Rabicó. Acabou a brincadeira. É o quê? Você é bomba? Não. Colocado. Acabou a brincadeira, hein? Vai lá. Lá vai, hein? Preparado? Vai. Um bom goleiro. Sabe quando a bola vai para fora. Eu só estou chutando para fora, né? Até agora eu não fiz ele defender nenhuma. Eu vou chutar agora no gol para ver se é verdade. Vai lá, Rabicó. É bomba? Não, calma. Eu vou avisar. Estou testando você. Se eu for para aquecer, estou aquecendo. Gostei. E a hora que eu mandei, eu acho que eu bati uma colocada forte. Vamos dar mais uma colocada desse jeito para ver se ele defende. Vai lá. Você viu? Deu firme. Bom, colocada. Foi bem. Vamos ver agora a batida com força. Força. Dá chute forte para ver como que o menino não se sai. Já contrataram outro otário. Outro goleiro, né? O que você está fazendo aqui, português? Fala para mim. É o teste do Rabicó. A gente fez o teste seu lá. Agora estou no teste do Rabicó. Ah, não ficou satisfeito comigo? Não quer a contratação, entendeu? Não vou aceitar aquele olhelite que você me deu, tá bom? Para mim já deu. Não, não. Espera aí. Ele está pegando melhor aqui. Até agora não deixou passar nada. Mentira. É sério? Nenhuma, nenhuma? É, quase tomou uma ali, um franguinho assim. Não, você não aceitou um gol? Não, acertei. Estou chutando bem mal hoje, mas vou agora começar a bater aquelas bombas, sabe? Fechou. E a condição do tempo não está muito boa para ele, né? Começou a chover aqui agora. Vai escorregar, vai ser legal. É, vamos ver o que vai dar com ele. Bora, vambora. Estou aqui, debaixo da árvore. Vai lá, Rabicó. Here we go. Vamos lá. Vamos, coleiro. Sobe, pula a bola e vai para fora. Esse papinho dele já está ficando meio manjado, hein? Bom dia. Rabicó está mandando bem. Agora eu vou usar as condições do tempo a meu favor. Eu vou chutar rasteiro para ver se a bola vai escorregar ou ele vai tomar algum frango. Vai lá, Rabicó. É agora, hein? Deixa que eu chuto essa. Você quer chutar? Pô, você não está fazendo um golzinho. Então vai lá. Olha lá, Rabicó, seu rival contra você, hein? A gente já pensou na mão escorregão. Uuuuh! 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 Ué, Rabicó, pensei que... Ué, rabicó, pô. Você avisa, eu pego as duas. Ah, então vai lá. Ele duvidou. Ele duvidou. Falou que pega as duas, está as duas ao mesmo tempo, gaba. Não é que ele está se achando tanto? Você bate rasteirinho em um canto, eu bato no outro. Você bate na direita, eu bato na esquerda. Fechada. Eu não sei, eu não tenho habilidade para isso não. Eu só bato só, né? Vambora. Então você chuta do lado esquerdo, eu chuto do lado direito. Fechou. Esquerda e a gente... Não, 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 peraí. Você é direito. Ah, eu já se perdeu. Bate de um lado ou bato do outro. Pronto. Rabicó está rezando. Eu sou o pai, nosso pai, nosso que está desacerto de ficar na cena de Vosso 9, é a nossa vossa ferreira. De novo e o Portugue acertou, parabéns mano. Melhorou muito o chute quando eu cheguei. Ó, eu troquei só os nomes. Posso chutar uma agora de verdade? Vai, de verdade. Pega aí Rabicó, ó. Vai Rabicó, agora só ajeita Eu vou chutar, eu vou chutar firme Eu vou bater diferente agora Vou ajeitar a chuteira aqui Pode bater aquela de 3x Bandeirantes, a gente se encontra por aqui E aí, Herdero Luiz, comenta aí o que eu falo daqui Péssimo chute, hein A gente que tá assistindo mais um belo jogo aqui Rabicó está fazendo uma ótima participação Infelizmente o jogador não teve uma boa possibilidade de chute Não conseguiu pegar bem Bom, temos uma coisa aqui a falar, Gabo Rabicó foi melhor que você na bomba Porque você tomou um gol e ele não tomou Então agora tem que ser no pênalti pra... Ó, eu levo em consideração que ele já ganhou duas Ele tem que ganhar as três Eu contei assim como se fosse melhor de três Eu ganhei na bomba, eu ganhei na colocada e ganhei nos pênaltis Se ele ganhar nos pênaltis, campeão Se ele perder nos pênaltis... Não, a gente vai ter um desafio A gente faz o desafio Quem é o jurado é o pessoal lá em casa Eles estão avaliando vocês aí E aí depois a gente vai ver, né Vai fazer o desafio valendo a roupa Não falei pra vocês isso aí? Ah não Você ouviu que vai valer uma roupa? Já tô até contando aí, já tô vendendo as minhas já Já tá vendendo as Só vou usar essa agora Bom, a minha vai ser difícil de português pegar Porque ele vai ter que correr atrás no caminhão de lixo Quero logo a capa do caminhão de lixo Roupão assim Então vamos lá, pênalti agora Vai ser sete passos de distância do gol Eu fiz oito pro Gabi Porque ele era café com leite Então tô brincando Correio, cara Tô brincando Tô brincando Vou fazer oito pro Rabicó também Então se você ganhar nos pênaltis Ganhou tudo São quantos pênaltis? Cinco Cinco Então tem que ganhar três Olha lá, já tá contando O Gabo tá andando Aqui ó, é aqui o pênalti Olha como ele tá andando Tá, vou contar Vou contar direito Então Rabicó, pra você então Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Olha Foi Tá contado Aqui Tá marcado aqui o pênalti Boa sorte, Rabicó Bom, eu queria dizer que Hoje eu não tô muito confiante No chute forte Eu acho que no pênalti de hoje Eu vou conseguir sair com a vitória E não passar vergonha Pode ir, Rabicó Tá bom, ó Ele falou que eu tô batendo rasteiro Vou bater no ângulo Mostrar aqui que a gente tem categoria também Vai lá, Rabicó Tentei fazer um discurso bonito Enganar ele que eu ia bater no alto Mas não deu muito certo Boa Olha essa frog Olha esse trem Gol, valeu E a gente vai retomar as cobranças aí Tá falado, né? Tá falado Sai da minha trave, vô Sai, sai, sai da minha trave O goleiro tem que ficar em cima da linha pra defender Qualquer passo que ele der à frente do gol É infringir as regras dos pênaltis aí Então a gente vai ter que voltar o pênalti Vai lá, Rabicó Segundo pênalti, hein O primeiro foi gol O quê? Você infringiu a regra Esse juiz tá desacachuda a bola dele Tá desacanelado esse juiz, mano Infringiu a regra no pênalti Cadê o juiz dele quando ele tava agarrando? Vai lá, você não tava aqui Dois da terra, amor Vocês já acabaram com o meu sticker Bom, se vocês quiserem ver aí pela regra do juiz de vídeo A gente tem as filmagens aí mostrando que ele avançou Então pode colocar esse momento que ele infringiu a regra aí pra gente Temos agora aqui a nossa terceira chance, dois gols Mais um gol agora A vida do Rabicó está pra um fio Não, acabou, né? Você acaba ganhando porque você conseguiu completar três E o Rabicó só dois Regra clara, se ele fizer esse terceiro gol é capote Vai lá, Rabicó Não corte na minha trave não, que eu já fiz a regra Não corte na minha trave não Chega pra lá, vai chegar pra lá Vai lá? Vai Dois a um pro Rabicó Dois a um pra mim, né? Eu tô falando coisa errada Vai, Rabicó Mais uma cobrança aqui Rabicó ainda tá vivo Vou cobrar sem olhar essa daí Porque eu ainda tenho chance Vou deixar pra onde a bola tá pra não fazer cagada, né? Pra você, hein Vem cá Sabe o que eu tô fazendo? Eu tô dando esperança pro Rabicó Porque agora eu vou fazer o gol Ele tá todo feliz Agora eu vou cobrar certo Vou cobrar uma bomba Vamos ver se você vai defender Não valeu, tava adiantado A gol pro parou agora? Não A gol pro parou Sim Cato desse gol 3 a 2 3 a 2 Não, você não entendeu a psicologia Eu dei esperanças pra ele Aí depois eu fiz o gol E você deu esperança? Vocês roubaram aquilo Vocês tiraram um ponto meio Cara, pra eu ter ganho A gol pro parou Aí ó, não pegou a bola entrando Vai ter que pena, mano Vamos ter que chutar mais uma vez Não, não pegou não, viu? Não pegou não Entrou tudo Não, entrou não Tá, vou cobrar mais uma já que Ah Ele tá chorando Vou cobrar mais um, relaxa Não tem como cobrar mais uma Vai ter que pegar outra bateria da gol pro Vai ser mó trampo Vamos usar esse take Não, não, só que essa aí pega Essa aí pega Vai lá Vai ficar justo Você pegou o ponto meu Peguei o ponto seu Vai, Rabicó Golaço GOL GOL Sabia Caraca, Rabicó Você não pegou Olha a bola, tá dentro do gol E aí, Rabicó O que você tem a dizer? Eu falei pra eu tirar ele da minha traga Tá, então vamos fazer Vai, vai, Rabicó Dá a bola Sai todo mundo da traga Ele tá chorando Ele tá falando que tá todo mundo atrapalhando ele Então é rolação demais Rabicó Ninguém tá relando Ó, ninguém tá relando na trave do Rabicó Juiz de vídeo Tá atento? Tô atento Qualquer irregularidade você pode apitar de novo Não, vou ficar dando gol aqui então Vou defender assim Vai, Rabicó Juiz de vídeo Eu acho que deveria fazer outro Tô zoando Tô zoando Tô zoando Bom, Rabicó Se tem alguma palavra pra dizer A gente voltou Refez o lance Você pegou o ponto meu Peguei o ponto seu Mas no final ficou certo Bom, mas temos que dizer aqui Sejus O Gabo tomou um gol E tomou frango No chute-bomba Rabicó Não tomou frango E não tomou gol No chute-bomba Então vocês querem resolver isso Num desafio A gente resolve assim E aí, desafiozinho? É com você É com você Por que vocês estão me deixando de fora? Eu sou goleiro também Gostei, Cris Brown Mas o Cris Brown foi desclassificado Você falou que ele foi muito ruim Eu vi o vídeo Foi horrível O passado é o passado A gente tá falando do próximo desafio Gostei Fala de novo Fala de novo que não pegou O passado é o passado A gente tá falando do próximo desafio Gostei Cris Brown Quero você comigo Quero você jogando contra mim Então vamos ter aqui Três goleiros nesse desafio A gente vai fazer os testes aí Eu vou escolher os quesitos Pra vocês que estão em casa avaliar Então vamos bater a meta de 80 mil likes Pra ter esse desafio dos goleiros Fechado? Eu ainda sou o melhor O pessoal tem ganho de mim Bom, a gente vai descobrindo esse desafio Então se vocês querem Já sabe É nóis Não se esqueça de se inscrever no canal Agora eu vou indo nessa Um forte abraço Falou Ai meu olho tá na ardeira